No vídeo de hoje iremos trazer a novidade sobre o treinamento do Bahia antes da partida contra a equipe do Red Bull Bragantino, com novidade importante pensando nos próximos jogos, principalmente da decisão da Copa do Brasil. A gente também vai falar sobre o que disse Marcelo Paes, presidente e CEO do Fortaleza sobre o Bahia, a torcida do Bahia e algumas declarações recentes dele lá no Chava Podcast e também iremos trazer aqui informações sobre o Estupinhã, cara. O Russite topou liberar o atleta para o Juárez por um valor muito menor do que tinha pedido para o Bahia. Então bora que bora para mais conteúdo aqui no canal. Fala nação Tricolor Ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia e claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Está na sua tela a imagem do treinamento de hoje, o último treinamento antes da partida contra o Red Bull Bragantino lá no CT Evaristo de Macedo. Bahia fechou a sua preparação para esse duelo contra o Red Bull Bragantino e na manhã chuvosa deste sábado, dia 31, no campo 2 do CT Evaristo de Macedo, o grupo foi a campo pela última vez antes da viagem para São Paulo. No gramado, após a ativação técnica, o treinador Rogério Senne separou o elenco em dois times para um treinamento tático em campo aberto. Ele trabalhou em inúmeras situações de jogo com os dois times, desde o campo de defesa até o momento da finalização. Em seguida, uma parte do grupo fez um trabalho de finalizações da entrada da grande área, enquanto os demais, na outra metade do gramado, participaram de um exercício técnico. O lateral direito Gilberto treinou com o grupo, o atacante Biel fez tratamento e Nico Acevedo trabalhou na sala de musculação. Qual é a novidade que eu disse lá no início do vídeo que é importante pensando nos próximos jogos? A Arias, ele vai se apresentar à seleção colombiana, tem jogos no dia 6 e no dia 10, e o jogo do Bahia contra o Flamengo pela Copa do Brasil, jogo de volta, quartas e finais lá no Maracanã, acontece no dia 12. Mesmo que a Arias não seja titular no dia 10, a gente sabe de todo o desgaste da viagem, que envia de lá de Barranquilha para Salvador ou direto para o Rio de Janeiro, né? É um deslocamento que acaba gerando algum tipo de desgaste. Se ele não tiver condições de jogo, Gilberto voltou a treinar com o grupo hoje. Então, Gilberto deve aparecer lá no dia 12 como uma alternativa para a Arias. Lembrando que no jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A contra o Flamengo lá no Maracanã, Gilberto jogou no lugar de Arias, porque Arias estava na Copa América pela seleção da Colômbia, e foi muito bem. Então, está aí uma novidade importante para a gente poder ficar atento. Outro destaque do nosso plantão de hoje é para o que disse Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, lá no Charla Podcast. Aí eu queria passar assim, o Fortaleza nessa construção toda virou SAF. A gente fica brincando, é o CEO dessa SAF. Como é que funciona a SAF do Fortaleza? Foi criada a SAF, vocês criaram? Imagina que tenha sido votado lá no conselho do... Vamos criar a SAF. Essa SAF do Fortaleza, usando como exemplo, acho que a gente conhece, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Curitiba, Bahia... Tem o investidor? Não tem ainda. Não tem. Foi criada a SAF, criada a estrutura, você é o CEO dessa SAF, e não tem essa marca lá que comprou tantos por cento dessa SAF. Não teve aporte ainda, não teve investidor, não entrou dinheiro em função disso, mas a gente está pronto para ouvir o mercado e buscar capitalizar o clube. A diferença é que a venda que a gente tem intenção de fazer, num primeiro momento, é uma venda minoritária. É uma venda de 15% a 20% das ações, para capitalizar, para dar mais força, mais competitividade, e gerar um resultado financeiro para quem investir, mas a gente não tem intenção nenhuma nesse momento de fazer venda de controle. É feito nos demais clubes, e não estou aqui criticando ninguém, era necessidade, o momento de cada clube. Acho que foi o seu primeiro clube a fazer dessa forma. O América Mineiro, hoje é uma SAF, é o mesmo modelo do Fortaleza, só que também não vendeu, e não sei se lá eles só querem vender minoritário ou se aceitam a venda majoritária. No Fortaleza nós decidimos que nesse primeiro momento, quando houver algum tipo de venda, é minoritário. Tem sondagem do mercado? Tem, tem muita sondagem, tem pergunta, tem muita gente querendo o mandato, faz o mandato que eu conheço os investidores ali na Inglaterra, não sei o nome, não, não é assim que funciona. As pessoas querem um documento que a gente vai lá vender. Vende por mim. É, é. É aquela comissão. Todo mundo quer intermediário, irmão. O intermediário no Brasil, principalmente. O intermediário. E o Massaf do Fortaleza que se organizou antes de precisar estender a mão, como aconteceu com o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro, que são modelos que entregaram o comando, o controle, eu acho que é até mais atrativo, né? E vocês têm um poder de barganha nessa situação, né? É, porque a gente quer escolher muito bem quem é o parceiro, né? O Bahia também, né? O Massaf do Bahia é excelente. É excelente. Porque, além do dinheiro, que é muito, eles têm um know-how muito grande, né? O Grupo City tem um know-how, eles trocam ideia, informações, usando a lei de mercado, os fisiologistas, vão para Manchester, faz curso, troca, é muito legal. Eu parabenizo, né? Realmente bem interessante. É que é uma rivalidade, né? Pelo questão esportivo de... Isso é no Nordeste, Fortaleza e Bahia, né? Porque são times que hoje estão na... O Fortaleza é o líder, o ganho brasileiro, o Bahia está ali. Mas eu acho que o Fortaleza, nos últimos anos, tem entregue mais resultado. Isso é número, né? Estatística. E de forma orgânica. Rapaz, eu falei, esse negócio de orgânica, deu um problema lá na Bahia, ficaram com raio de... Ah, porque o Bahia botou o dinheiro, e o Fortaleza é o orgânico, não sei o que, gente. Normal, não tem nada a ver. São formas diferentes. É uma palavra que exemplifica o fato de não... É. De ter chegado até aqui, sem o aporte. Nosso crescimento foi assim. É. E o crescimento do Bahia teve o aporte, e é uma grande safra, e eu admiro a forma... O parceiro que eles encontraram. Isso, alto nível. Porque o cheque é importante, mas o quem é mais importante? Quem é que vai se associar a uma marca, centenária? Quem é que vai se associar a uma torcida de 2, 3 milhões de pessoas, né? Então, o quem é muito importante. Ótimo. E no caso do Bahia, eles conseguiram as duas coisas. Um grande parceiro e um grande aporte financeiro. Você tem um prazo pra essa venda? Não. Não tem prazo. Tá aí, rapaziada. Assim, naquela situação, Marcelo Paz não tinha mentido em nada, né? Realmente, o crescimento do Fortaleza foi orgânico. O Bahia teve o grande mérito, que, de certa forma, tem um peso parecido com esse de crescer através das próprias forças e tudo mais, de ter um presidente que estruturou o clube ao longo dessa caminhada de maneira orgânica também, a ponto de conseguir apresentar esse projeto pra o maior MCO do mundo, pra o maior grupo de investimento de futebol do mundo, que é o City Football Group, né? E aí, enquanto houve um desenvolvimento entre administrativo e campo e as coisas avançadas lá do Fortaleza, o Bahia teve um investimento, um crescimento absurdo em termos administrativos, a ponto de convencer o Grupo City a investir. Então, assim, são situações diferentes, né? Nos últimos anos, o Fortaleza conseguiu coisas mais relevantes, realmente, em campo, né? O que não torna o maior do Nordeste, mas o Nordeste continua sendo o Bahia, e isso daí é um fato, porque tradição aí também não se vende. Mas o Bahia teve o mérito, através da gestão de Guilherme Benetton, de conseguir aí atrair um investidor tão forte como o City Football Group, e aí os próximos anos vão dar as respostas necessárias, certamente. Vamos falar sobre estupiã, meus amigos, porque eu fiquei bem chateado com isso aqui, tá? Pê da vida com o Russite, não sei como foi o processo de negociação, diálogo, conversa, mas os caras queriam mais de 20 milhões de reais do Bahia na opção de compra. Pediram estupiã de volta por conta disso, e depois, na hora de negociar estupiã com outra equipe, flexibilizaram muito o valor. A nossa galera da cbaia.com trouxe aí, o valor, segundo publica a imprensa, o valor da aquisição teria sido em torno de 1,2 milhão de euros, o que seria 7,4 milhões de reais, cara. Daí o Bahia pagaria tranquilamente, eu achava alto, pagar quase 30 milhões de reais, é um atleta de 28 anos, que não era o titular do Bahia, por mais que dê uma contribuição grande, principalmente para variações de jogo no decorrer da partida. Mas pagar 7 milhões de reais em um jogador de 28 anos, que contribui sempre que entra no jogo, eu acho totalmente pertinente. E eu até acredito que o Grupo City também acharia pertinente, né? Mas enfim, acabou que o atleta foi para o Juárez, estaria ajudando muito a gente certamente agora, né? É uma opção interessante vinda do banco de reservas, um cara que tem capacidade de faro de gol, sabe fazer gol, poderia até ter uma outra oportunidade também no time titular, dependendo da situação, mas vida que segue, né? Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso plantão do clube de hoje. Gostou deste like? Se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Maíra Nordeste. E você?